Oi gente, oi gente, oi gente, oi gente vai se ver... Vai ter surpresa no final do vídeo, se você quer ver essa surpresa, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho da notificação E assiste o vídeo inteirinho pra você ver a surpresa Oi gente, eu vou ler essa cartinha da minha amiga Sara, muito obrigada Sara Olha gente, primeiro eu vou mostrar a ilustração Beatriz Parabéns por você Eu estava vendo o seu Vídeo da Branca de Neve E você lê muito bem Parabéns Que você continue assim E vamos fazer a citação Gente, eu vou usar a capinha Eu acho que não, né Olha, olha a capinha Muitos beijos e muitos abraços E a gente se vê na segunda-feira Lá na escola Gente, hoje eu vou mostrar o livro O Barquinho Amarelo Da época da minha mãe E, né, gente Ele é bem velho E a minha mãe Aprendeu a ler Com esse livro daqui Ai, amei esse livro Capa diferente, né Gente, olha O Barquinho Amarelo Uhul Gente, se você já leu Ou gostou desse vídeo Quer dizer, vídeo não é livro Escreve aqui nos comentários E se você gostou Já deixa o like também Se inscreve E ativa o sininho Gente, então Eu vou mostrar algumas Degostrações E aí Eu vou mostrar A surpresa Gente, é muito legal Tem as ilustrações Bem ralistas Bem bonitas Parece de verdade Não parece? Se você gostou Que me dá Desilustrações Gente, mostrei Uma história Inteirinha Pra vocês Tem várias histórias Por isso que eu não vou mostrar tudo Porque senão não vai dar o vídeo Aí É bem bonito Olha De novo, né Vamos Fazer a surpresa E hoje eu tô aqui com meu pai E participação especial Tô amado Eu quis saber Da vida Que isso Eu havia Onde andaria O meu sonho é encantado A fantasia Vai acreditar A mal Esse meu coração Só tanto acordado Faz o seu quarto Um mundo de magia Onde a fantasia Vai entrar na canção Enquanto o rio do amor chegar Quero é mãe Dimentar Eu quero ser criança Uri, turi, 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 turi Feliz dias, crianças, pra todos vocês E pra todo o Brasil, pra todo mundo Tchau, gente Tchau